E galera, nesse vídeo eu trago pra vocês um aplicativo de Google Camera Go, tá certo? Que basicamente é uma versão do Google Camera, né? Da Gcam, só que mais compactada, tá? Com diversas funções aí do aplicativo principal, só que compactadas, né? Então temos, cara, muitas funções aí, principalmente pra galera que tem smartphone mais básico, tá certo? Então, cara, vai funcionar na maioria dos smartphones Android, tá? Esse aplicativo, cara, basicamente vai mudar da água pro vinho a câmera do seu smartphone, isso pode ter certeza, velho Porque, cara, basicamente é uma Gcam que vem com HDR Plus, cara, isso vai dar um boom nas suas fotos, tá certo? Principalmente aquelas tiradas, né? Ao ar livre, tá certo? Vocês vão ver aí cores muito mais vivas, tá certo? É todo aquele, aquele, aqueles efeitos, né? De clareamento e tal, tudo feito via software mesmo, realmente A Gcam, né? O Google tem um software muito, muito complexo e muito competente aqui, tá certo? Eu não tenho como fazer essas fotos, infelizmente, não tenho como fazer esses testes pra vocês Porque, infelizmente, cara, trabalho o dia todo, não tenho tempo pra fazer isso E gravo os vídeos apenas à noite, tá? Como vocês podem ver aí no horário, beleza? Mas, cara, podem ficar assegurados, tá certo? Porque o aplicativo é bom, tá? Cara, quem conhece a Gcam, beleza? Que eu acredito que a maioria de vocês conhecem, tá? Pode confirmar isso Então, já estamos aqui na interface Entrando aqui no aplicativo, já temos diversas funções, diversas informações aqui Na nossa tela, tá? E aqui em cima, nessa bolinha do meio, tá? Vocês já podem ver aqui o ícone do HDR, tá? Por padrão, ele vai vir desativado Então, ó Vai estar desativado Você clica nele e clica aqui, ó Em ativado E aí, meu amigo Aqui é que a mágica começa, tá certo? Vocês podem fazer aí o teste, né? Do antes e depois Vocês podem mirar na paisagem Mirar em qualquer lugar, pra falar a verdade Justamente pra vocês verem aí De preferência, obviamente Ambientes iluminados aí Pra vocês verem, né? A diferença que o HDR faz, tá certo? Aqui nessa luazinha A gente tem aqui o modo noturno, tá certo? Então, temos aqui também um boom Para as suas fotos noturnas aí Fotos aí com pouca luz, tá certo? Mas eu vou estar deixando aqui Justamente a ênfase para o modo HDR Que, muito legal A maioria dessas Gcam Versão Go não trazem Dá certo? E olha que legal, cara Se ativando lá o HDR Aqui no botão de você disparar a foto Já fica com o ícone do HDR Tá? Bem legal aí Curiosidade aqui em cima, ó Vocês podem ver que tem um ícone Um pouco estranho, tá? Alguns números aleatórios Cara Clicando aqui, tá? A gente vê aí, ó A gente pode tirar 12.378 fotos Então, ele faz aí uma média Uma média do tamanho do arquivo da foto E a quantidade de armazenamento livre que a gente tem E aí ele faz esse cálculo Então, cara A gente pode tirar mais ou menos 12.400 fotos aí Até encher o armazenamento Beleza? Quando a gente muda pra vídeo Aqui ele mostra Cara Já não são números aleatórios, tá? Aqui a gente tem 7 horas 31 minutos 55 segundos de vídeo Basicamente 451 minutos de vídeo Beleza? Que a gente pode estar gravando aqui Até Tá enchendo, né? Completando o nosso armazenamento, tá? Não vou falar aqui A respeito aqui, cara De fotos, de vídeo, tal Como é que ele se comporta Porque, cara Vocês já sabem, tá? A qualidade da Gcam aí Realmente É muito superior Que a câmera Pelo menos na maioria das vezes, tá? Falando, né? De smartphones mais básicos A Gcam Geralmente É muito superior Ao aplicativo padrão Que vem de fábrica No aplicativo de câmera, tal Então, bem interessante aí, tá? Mas aqui, ó Embaixo A gente tem funções Como a função traduzir Então, você pode estar apontando aqui Tirar a foto aí De um texto Que esteja em inglês Que esteja em qualquer língua Ele vai Vai estar traduzindo automaticamente Beleza? Então, aquela coisa toda Tem a lupa aqui Para você dar o zoom, tal Bem padrão mesmo Temos o modo retrato Temos filtros, cara Isso aqui é bem interessante, tá? E temos Algumas configurações, tá? Coisas que eu recomendo Que vocês ativem, tá? Proporção da foto Isso aqui é muito pessoal Mas o modo grade Você tem que ter Justamente Para você ter uma perspectiva Para você ter um padrão aqui Se você quiser alinhar Alguma coisa Bem no meio Do lado, tal A grade Ela é muito útil Tá certo? Se eu gravo Os vídeos aqui do canal Com a grade ativada Porque senão É impossível Eu conseguir centralizar aqui Tá? Temos aqui A selfie Espelhada Isso aqui eu não recomendo Tá? Às vezes Sai bem Bem zoado Tá? Então Deixa no modo padrão mesmo E a opção de salvar localização Eu prefiro não deixar Porque aí vai ficar registrado, né? No arquivo da foto Horário, né? Localização Tudo aí Até o smartphone Com o qual Foi disparada, né? A foto Vai instando, cara Deixa isso aí Desativado Tá certo? Justamente É questão de privacidade mesmo Tá? Então Por ser um GKango Ela vem com menos funções Que o convencional É que a gente não tem A opção mais Aqui nesse menu Inferior Porque se tivesse um botãozinho Com o nome mais A gente Teria um leque Bem maior de funções Beleza? Mas Por se tratar de uma câmera Da linha Go Do Google Cara Muito mais Que o suficiente Aqui Pra você Tirar fotos Bem legais Com o seu smartphone Tá certo? Então, cara Testa aí Deixa nos comentários O que é que você achou E é isso, galera Meu Fortalece aí No like Se não for inscrito Se inscreva Beleza? Que isso aí me ajuda demais O YouTube ranqueia o vídeo Vai divulgar pra mais pessoas Beleza? E todo mundo sai feliz Nessa história Então é isso, galera Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo E Fui